A partir de segunda-feira agora, a gente já iniciou o processo de inscrição e estamos aí, fazendo as inscrições já para o ano letivo de 2024. E como que vai funcionar este processo? Então, a gente faz a inscrição, a gente pede para os pais que tenham interesse, que façam, peçam para os filhos fazerem a inscrição. E a gente está divulgando aí nas nossas redes sociais, no site da Seduc, aí entra pelo link, faz a inscrição e depois a gente realiza a prova seletiva. E como que funciona essa prova, Ábia? Então, a prova é com o conteúdo do nono ano, dos alunos que estão saindo do nono ano, questões matemática, português e tem uma questão também dissertativa e também a entrevista. Esse ano nós teremos a entrevista também. A escola agrícola hoje aqui de Alto Garças atende os municípios de quais regiões? Então, nós atendemos todo o polo de Rondonópolis, toda a região aqui de Alto Araguaia, Alto Taquari, Guiratinga, Pedra Preta, Rondonópolis, Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozinho. E assim, tem as demais também que a gente não tem estudantes, mas que entram também no nosso polo. E como que funciona? É importante a gente falar para a nossa população sobre como que é o ensino aqui. É um ensino que fica uma semana aqui e outra em casa. É importante a gente já explicar isso nessa entrevista. O regime da escola, o regime de alternância, eles ficam uma semana na escola de forma de internato, ficam o tempo todo aqui com a gente. Eles chegam na segunda, ficam até a sexta-feira após o almoço. E aí, esse período que eles ficam na outra semana em casa, eles realizam o tempo comunidade, que é as atividades que vão voltada para o que eles aprenderam aqui na escola. Bom, Ab, é importante a gente explicar para a nossa população que aqui funciona a partir daqueles alunos que estão saindo do nono ano, não funciona após aquele aluno que já cursou o primeiro ano. Isso, aqui a gente recebe estudantes que estão indo para o primeiro ano do ensino médio. Ele aqui terá o ensino médio, fará o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio, e mais a base técnica. Aqueles pais que estão nos assistindo agora aqui no extremo sul do estado, que têm interesse em que seu filho participe, quais são os contatos aí para estar tirando dúvidas? Então, um dos contatos que eu passo é o meu pessoal, porque eu atendo a todo momento, quem precisar pode estar tirando dúvidas, pode estar vindo na escola também, pode estar entrando nas nossas redes sociais também, que a gente tem pessoal o tempo todo aí disponível para estar tirando essas dúvidas. O meu contato é o 669-9975-6086. E esse processo de inscrição vai até quando? Então, o processo vai até o dia 31, dia 31 de outubro. Iniciou no dia 2 e vai até o dia 31 de outubro.